A seguir, no mês das crianças, saiba um pouco mais sobre a data e relembre as tradicionais brincadeiras. Uma data recheada de inocência, alegria e brincadeiras. Assim é o dia das crianças. Muitos não sabem, mas esse feriado importante só existe por causa de um ex-vereador e prefeito de Nova Friburgo, o médico Galdino do Vale Filho. Ele, que também foi deputado estadual e federal, foi o autor do projeto de lei responsável para a instituição do Dia das Crianças no Brasil. Morador da cidade, sua casa é patrimônio histórico tombado pelo município e contém suas memórias intactas. E para marcar a importância dessa data e também de quem a criou, aqui em Nova Friburgo não poderia faltar uma homenagem, né? Então essa é a Praça da Criança. Fica localizada no bairro Catarsione. E esse monumento se chama Galdino do Vale Filho. Foi criado pelo artista plástico friburguense Felga de Moraes. Uma referência simbólica ao Dia das Crianças na cidade. Mas esse ano as comemorações estão sendo diferentes. Nada de brincadeiras em grupo ou passeios. Então que tal celebrar esse feriado resgatando brincadeiras antigas com a criançada em casa? Quem já se adaptou a isso e está há meses desenvolvendo a prática são as professoras em aulas online. São diversas as maneiras de interagir com os pequenos, mesmo que à distância. Até o velho bingo vira diversão. Capete! Ai, finalmente! Eu sou mais fofinha! A gente está na era do videogame, do iPad, do joguinho, né? E esquece um pouquinho das brincadeiras lá de trás. O peão, o agude, a dobradura, o aviãozinho de papel. Hoje em dia os aviões são de controle remoto. Muita criança nem brincava de aviãozinho de papel. Então a gente resgata tanto para as crianças e volta um pouquinho a memória dos pais. E eles acabam interagindo e ficam uma brincadeira em família muito mais divertida do que um jogo que interte a criança sozinha, né? A sacola plástica vira um paraquedas. O alpiche plantado se transforma em cabelos para um bonequinho feito de copinho plástico. Aquele CD velho vira um peão. E a garrafa pet presa em um cabo de vassoura pode ser um cavalinho. E se engana quem pensa que tudo isso não passa de brincadeira. Então essas brincadeiras antigas elas têm N vantagens. Tanto pela parte que ajuda no desenvolvimento, no controle motor, na parte psicomotora. Tanto também de resgatar e da família brincar junto, da família estar curtindo junto. Porque os pais lembram da infância deles. Então aí fica uma diversão, fica bem gostoso. Nesta escola tem até uma programação especial para a semana do dia das crianças. Os alunos da tia Gisele, por exemplo, vão receber um kit com várias atividades para lá de divertidas. Entre elas estão a customização de uma toalhinha e o famoso e antigo caça ao tesouro. O legal é que as famílias podem brincar junto e ajudar com as pistas e o mapa do pirata. Isso e muito mais em homenagem às crianças. Nós teremos também piquenique online, teremos dia da fantasia com desfile, teremos também brincadeiras, vários tipos de brincadeiras, como charadas, brincadeira do equilibrista, brincadeira do jogo matemático. Isso é só um pouquinho do que vai acontecer na próxima semana. O que não falta é ideia para você poder brincar e curtir muito essa data com a sua criança. Afinal de contas, elas merecem. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti